Samsung Galaxy M23 aqui em mãos, celular que eu já adianto já que é um ótimo custo-benefício já vou começar falando assim, é um celular bem recente da Samsung, o unboxing dele não tem nada de mais nem fiz porque o que vem aqui nessa caixa aqui, caixa fina básica da Samsung ele vem apenas o carregador, cabo de dados, mais nada, inclusive o celular aceita de 25 watts de carregamento e o carregador que vem não, não é de 25 watts, e a chave é para abrir a gaveta, então não compensa fazer um box de celular mas eu já soltei aí o teste desempenho em jogos, se você quer saber da potência dele, dá uma olhada porque até o Diablo Immortal ele rodou, então vamos falar aqui sobre esse celular aqui que é muito interessante então a gente já começa olhando para o design dele, apesar dele ter embaixo uma borda um pouco mais avantajada em vista de alguns intermediários e muitos tops que estão lançando, tudo bem, eu acho que a gente não pode focar só no design também porque no geral é bonito, é uma tela TFT que é bonita, tem um ótimo brilho, tem brilho automático brilho alto o suficiente, tem essa gotinha aqui em cima, como eu disse, ele acaba trazendo um design mais tradicional mais antigo, digamos, é plástico, o corpo dele, mas entrega essa beleza, essa cor aqui meio de bronze eu gostei, inclusive minha esposa gostou já que ela pegou para ela esse celular aqui, ela que comprou, né, acerta ela então o que que ele tem aqui de bom? Bom, já vim no design básico, sem muito segredo, USB sem baixo ainda tem entrada P2, você vai ter aqui entrada para o seu cartão de memória, usa-se com certeza vai ter entrada para os seus dois chips de operadora, caso você queira, também sem problema ele só tem uma saída de áudio, então não espere nada muito bom, é uma saída mono, aqui embaixo também aqui do lado, botão aqui de volume e leitor biométrico que já é no botão liga, desliga eu gosto bastante dessa modalidade aqui, porque é o mesmo botão, facilita bastante o acesso, fica legal o design é acessível, é acessível o botão e é rápido, e é acessível porque, porque se ele tiver em uma mesa e você cadastrar, por exemplo, esse dedo aqui, você consegue colocar aqui e habilitar a tela por cima da mesa mesmo, legal, e tem uma resposta muito mais rápida que aqueles leitores que são na tela por isso que eu gosto desse estilo aqui de leitor biométrico então o design é isso, não tem segredo, tá legal, de resto ele é um celular bem completo vai ter bluetooth 5.0, não é o último, mas está ótimo tem todo aí aquele conjunto de GPS bem completo também tem NFC também tem toda então a conectividade básica até a mais, digamos, né porque como eu disse, tem um NFC alguns celulares ainda não vão ter, mas você deveria ser quase um padrão de mercado isso então, quanto a isso, que está bem legal design, suficiente, vai de gosto, mas está ótimo para mim porque o design para mim, ele não pode ser a prioridade esse plástico aqui, ele pode justificar mas ele não marca tanto o dedo ponto positivo também, que você vai dizer que marca o dedo e fica feio demais aqui ele já não fica bonito então quando a gente entra nas partes mais importantes dele que é, por exemplo, potência configuração, realmente é o que importa porque é o que vai te trazer a experiência de uso do celular no seu dia a dia ele bateu aqui 343 mil pontos no AnTuTu certo? isso é bom a configuração dele é como eu disse, aí é o que importa 128 de armazenamento 6 GB de memória RAM ótimo Snapdragon 750G é um chipset 5G então tem uma potência legal tanto que eu falei teste de desempenho de jogos eu mostrei lá o que ele rodou e como ele rodou e eu gostei bastante do resultado até porque aqui é um celular de R$ 1.500 R$ 1.500 R$ 1.500 por padrão de hoje em dia é o que? acessível é uma pena, mas é essa a palavra acessível, não é barato mais é acessível ao mesmo tempo que esse é acessível vale muito a pena porque há tempos atrás R$ 1.500 você não conseguia um celular já considerado bom e hoje em dia você consegue esse intermediário aqui como eu falei tem um chipset legal pra você jogar eu fiz o teste vai lá dar uma olhada se quiser lá você já viu a configuração 128 RAM, 6 GB de memória RAM então ele é bem completo tem potência legal então ele já dá resultado bom pra você usar no seu dia a dia não esquecendo essa tela aqui ela é Full HD 120 Hz aqui espero que dê pra vocês verem aqui que vai dar um pouco de reflexo aqui no trilho adaptável vou mostrar alguma foto alguma captura que mostre melhor se vocês escutarem um barulho a mais aí são crianças ao redor relaxa vamos focar aqui mesmo com o barulho externo então tem essa tela de 120 Hz que não é pra qualquer aparelho muitos ainda tem 60 outros tem 90 aqui tem 120 então você vai ter aquela fluidez que quem tá se acostumando ou já não quer muito voltar atrás esse é o fato então 120 Hz nessa tela tela com alto brilho ótima armazenamento bom memória o suficiente pra você ter a transição de aplicativos poder instalar seus jogos sem dificuldade poder jogar sem dificuldade bateria de 5.000 mAh pra você usar sem medo dura dois dias sem dificuldade se você não acabar com coitado de tanto jogar e ver vídeos com uso mais moderado com uso mais intenso ainda assim vai usar vai durar um dia sem muita dificuldade isso é um fato mas você tem que a tela é de 6.6 a pegada é boa considerando os padrões atuais porque não tem mais celular compacto esquece celular compacto hoje em dia você tem que pegar celular topo de linha onde você vai gastar quatro mil reais ou até mais muitas vezes então esquece até porque pra mim acho que muitas vezes nem compensa a gente tá consumindo muito conteúdo então telona telona é isso mesmo telona é o legal é telona tô dando muito clique aqui sem querer mas então continuando as câmeras dele você tem um conjunto triplo atrás uma câmera selfie atrás você tem uma câmera de 50 megapixels que é a câmera principal uma de 8 que é a ultra wide uma de 2 que é a macro na frente você tem uma câmera selfie de 8 megapixels números não são tudo o que importa é a qualidade eu usei ele comparando com o Redmi Note 9S que é o atual da Mi 12 ela vai vir para isso daqui o M23 e o que a gente pode sentir de diferença antes que eu fale diretamente dele no modo noturno teve é modo noturno câmera principal o Redmi Note 9S chegou a se sair melhor agora quando a gente vai para o retrato aqui já chegou a se sair melhor então nesse ponto vamos ter alguns altos e baixos mas vamos falar do geral da coisa diretamente aqui no M23 câmeras no geral muito boas câmera principal vai ter boas capturas vai ter um bom HDR vai conseguir ótimas fotos sim sem dificuldade ultralight também quando você vai para a parte noturna sempre vai ter aquela queda de qualidade ainda mais na ultralight mas eu ainda gostei do resultado sim sem muito problema a câmera selfie é 8 mas é boa ainda mais quando você tirar selfie com o fundo que tem por exemplo no sol um Redmi Note 9S ele se dá super mal fica aquele fundo espranquiçado estourado muito Xiaomi atual ainda está assim Motorola muitos atuais estão assim aí tem que subir sempre um pouquinho o nível deles para você começar a ter um resultado mais aproximado mas o HDR da Samsung ainda é melhor porque a Samsung ativa o HDR mesmo quando você vai tirar um retrato com fundo desfocado e alguns aparelhos ainda não fazem isso é um resultado ótimo a qualidade é boa o suficiente sim vai ser aquela foto bem agradável de se ver na hora sem precisar de edição de cor de nada na maior parte do tempo foto para você já usar na rede social sem problema algum do jeito que a gente usa e gosta hoje em dia é assim que é não adianta fugir então a câmera traseira como disse tem esse resultado legal também retrato também não adianta exigir muito mais do que é porque se você quer um retrato perfeito você vai ter que ir para câmeras DSLR celulares como ele usa algoritmos e tal é por software ele vai acabar tendo alguma falha mesmo os top de linha vai acabar tendo alguma falha não adianta fugir muito disso mas aquela foto que você tira usa use em rede social que é o que a gente faz hoje em dia no geral ficou bem agradável no geral ficou muito bom eu gostei a dona gostou também vai gostar vai usar bastante lógico mas uma das coisas que me interessava eu testar ele experimentar ele era essa parte de conjunto de câmera sim mas principalmente a filmagem e aí modo 4K teste de gravação de vídeo agora em 4K em 4K dá para perceber que ele perde um pouco da qualidade da estabilização teste de gravação de vídeo e a estabilização até que parece estar bem legal porque eu estou caminhando normalmente vamos ver como é que vai ficar no computador teste de gravação com a câmera ultra wide também parece ter uma estabilização legal ao menos olhando pelo celular e em 4K ele não faz gravação com a ultra wide teste de gravação de vídeo com 2 de zoom e é preciso ver o resultado final no computador primeiro mas também parece ter uma estabilização razoável mas pode haver uma perda de qualidade na imagem e o teste de gravação com a câmera selfie e aparentemente dá um estremido que não parece estar tão estabilizada tem 4K na câmera principal não adianta exigir muito de um 4K ele vai filmar mas se você se movimentar a estabilização não vai ser muito boa a câmera selfie dele também também não tem uma estabilização muito boa você vai ter que fazer aquele movimento mais suave mais parado aí vai ficar legal pra você fazer boa parte das suas filmagens sem exigir muito de baixa iluminação iluminação complicada não adianta nisso muitas vezes até topo de linha vai ter suas dificuldades vão ser melhores lógico não é uma discussão é só não exija mais do que R$ 1.500 inclusive por R$ 1.500 às vezes ele supera alguns que são mais caros isso acontece também é comum mas o que que realmente eu gostei sua câmera de filmagem câmera principal Full HD tem uma qualidade boa tem uma estabilização boa o suficiente você já vai poder usar aí para fazer vídeos bem mais agradáveis e o que me surpreendeu foi quando eu ativei a ultrawide a ultrawide eu achei muito legal mesmo a suavização que tem de estabilização quando você está andando e filmando o melhor que a câmera principal na minha percepção aqui no celular vou ler diretamente aqui não transferir para o computador ainda as imagens antes de gravar certo então fique atento a isso mas a estabilização aqui na tela a ultrawide estava melhor ainda que a câmera principal então eu achei muito legal para você fazer aquelas capturas de passeios rolês viagens praia campo trilha parece estar bem legal para isso quando tiver oportunidade com certeza ele será usado nesses momentos então falei tudo aqui que tinha para falar sobre ele já está com a película 3D já tem capinha comprada teve que comprar temos que comprar capinhas ainda e gostei bastante gostei bastante eu acredito que hoje ele é um dos celulares ideais para você comprar pensando não só nessa faixa de valor e sim naquilo que você precisa ter também porque o que você ganha acima de R$1500 em um celular comparando com esse celular aquilo que nós temos no mercado você vai jogar os mesmos jogos uma qualidade um pouquinho melhoras vezes quem enche impact estava rodando no alto claro que se de repente algum ambiente mais complexo pode ser uma queda mas estava rodando no alto mesmo em luta então ficou bem legal mesmo claro que eu não vou comparar a potência com o snap 888 da vida esquece não é isso mas é o que você ganha a mais gastando muito mais certo então aqui você vai acabar tendo esse conjunto que te resolve a vida entendeu resolve a vida para todo usuário que não não precise de algo profissional em câmeras também bateria também dá para tirar ótimas fotos boas capturas de vídeo vai jogar você vai fazer tudo então é um celular super equilibrado por R$1500 ele está ali no ideal onde gastos a mais você vai ter coisas a mais que você não usa normalmente poucas pessoas realmente vão usar a mais seria diferente se esse celular aqui por exemplo não rodasse alguns jogos aí eu falaria pô ele não resolve a vida de muita gente porque ele não roda os jogos mas aquele rodou o que eu quis inclusive Fortnite que é super pesado meio bugadão ar que ficou bem liso até que é pesado calcidante ficou uma maravilha Genshin Impact como eu falei ficou ótimo Asphalt 9 Ler ficou ótimo tela de 120 Hz 5G então pra mim ele está bem no nível do ideal de hoje em dia então cuidado ao pagar mais e não ter essa qualidade de câmera não ter os chipset bons 5G cuidado ao pagar mais e não ter isso muita gente vai comprar um iPhone 11 e não vai ter isso é uma realidade não é achismo não não tem vai pegar um iPhone XR usado vai pagar mais caro não vai ter 5G não vai ter conjunto de câmeras então uma realidade se você quer um celular muito bom sem gastar muito dinheiro esse aqui é um super recomendado eu usaria ele pra fazer várias produções sem dificuldade eu falo produção já pensando já em algo até um pouquinho mais profissional caso você saiba uma produção um pouquinho mais social media por exemplo captura de imagens de ambiente de produtos filmagem será que você consegue resolver muita coisa que já com esse celular aqui com certeza então fica aí a indicação fica aí o vídeo fica aí o exemplo outros aparelhos também podem resolver situações interesses diferentes mas é isso segue o canal dá o like já falei bastante segue os outros canais também que eu ainda vou começar a trabalhar em cima deles tem um videozinho lá bem fuleiro que foi só pra ativar o canal ainda vou começar uma produção de qualidade e é isso aí muito obrigado fica com Deus e até o próximo tchau 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 tchau